Senhor Presidente, meu colega Exalci, representante do Distrito Federal, senhores componentes da mesa, no qual eu saúdo a mesa, na pessoa do doutor Júlio César, presidente do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, senhores e senhoras, parece que é coincidente, mas eu estava ainda agora na cadeira de um dentista. Oito horas e saí por volta de nove e meia. Ainda estou com a boca anestesiada. Chegava aqui, falava para o meu amigo Exalci, Exalci, que coincidência. E hoje nós estamos falando a respeito desta grande, desta grande profissão, que é exatamente a profissão do dentista. Lembro-me da minha infância humilde e pobre, no meu querido estado do Maranhão. E lá, eu ainda agora, assentado naquela cadeira, o dentista fazendo os moldes, dizia, precisa implantar alguns dentes lá atrás. E eu lembrava que, às vezes, eu chegava lá na minha terra e não tinha aquilo que ele tinha me colocado ainda agora. A anestesia. Eu era amarrado na cadeira e com aquele boticão. Logo, muito cedo, começava a tirar os meus dentes. Fiquei com um pavor tremendo da cadeira de um dentista. Hoje, até hoje, me traz traumas. Sentava ainda agora, chega suava, respirando fundo e querendo saber da tecnologia avançada. E sair dali, quero dizer aos senhores que não tenho mais trauma. Que passei pelo teste. Mas o teste maior é ver que esse Brasil precisa, esse Brasil precisa caminhar em direção àqueles que precisam tanto desta profissão. Nós temos Brasis dentro do Brasil. Costuma dizer aqui, dessas desigualdades regionais, ela se aprofunda, ela se apresenta. E aqui eu posso dizer aos senhores, será que nós temos, nesse dia de hoje aqui, a representação do meu querido Estado? Será que nós temos aqui o do Piauí, do Ceará, dos rincões mais distantes e mais abandonados? E que precisam a todo momento que a gente faça alguma coisa por aquele povo? É doído quando eu chego nos municípios do Maranhão e que vejo aqueles jovens belos com os dentes totalmente estragados. Não podem chegar para conversar conosco porque o hálito não deixa, não permite. E eu pergunto, será que o Brasil que nós vivemos é um Brasil de todos os brasileiros ou tem brasileiros e brasileiros que são, fazem de conta? Portanto, nesta manhã bonita e que eu venho aqui comemorar o dia do dia do dia do dia eu também venho pedir ao governo para que nós possamos nos debruçar diante disso que eu estou falando aos senhores. hoje nós precisamos fazer mais dentistas com custo que não seja tão alto nós precisamos que os nossos conterrâneos eu me dirijo ao meu Maranhão se sente na cadeira de um dentista porque hoje parece que para sentar na cadeira de um dentista as pessoas que têm um salário principalmente o salário mínimo não tem condição se não for através do governo fazer a sua parte. Portanto se nós vamos aqui estamos vindo para comemorar este belo dia eu também chamo a atenção de todas as autoridades eu não quero ter o medo da cadeira do dentista eu não quero aqui fazer com que o Brasil tenha medo de ser atendido pelo dentista mas sim o Brasil em passos largos em direção ao futuro passa tudo por vocês também a saúde bucal brasileira um abraço a vocês felicidades e eu quero que vocês sejam muito mais úteis ao nosso Brasil muito obrigado 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 Obrigado.